E saiu mais um decreto deste desgoverno contra você, cidadão, que paga seus impostos em dia e não deve nada à justiça. Porque ação que é bom contra bandidos, até agora nada. Pois é, saiu mais um decreto para sufocar o tiro no Brasil, o decreto 11.764, que aumenta o IPI das armas de fogo e munições de 29% para 55%. Até os sprays de gengibre vão ser atingidos com esse aumento. A desculpa para o aumento do imposto é que essa medida vai diminuir a criminalidade. Você acha mesmo que bandido compra arma em loja, tendo que apresentar 5 certidões negativas, atestado de antecedentes criminais, comprovar residência fixa, ocupação lícita e ainda fazer e passar nos laudos de tiro e laudo psicológico? E já ficou mais do que provado no recadastramento que CAC não é bandido e não entrega arma para criminoso, onde mais de 99% dos CACs fizeram recadastramento das armas sem alterações. Então, como que essa medida vai diminuir a violência? Simplesmente não vai. Apenas vai deixar o cidadão honesto, com mais dificuldade em poder defender a sua família, defender seus filhos, que é esse o motivo pelo qual queremos uma arma para a defesa, não para o ataque. Mas aqueles que atacam continuarão trazendo armas de fora sem preocupação alguma, porque o foco é você, cidadão pagador de impostos. Mas não se desesperem, o imposto aumentou e nós vamos nos adequar a essa nova situação como sempre fizemos. Hoje o que está realmente matando o tiro no Brasil é a inanição do Exército, que mesmo depois do decreto de junho, liberando aquisições de novas armas e concessões de novos CRs, até agora nada. Como diz nosso amigo Marcelo da FEMBAC, sem a liberação do mercado, pode aumentar 100, 200, 300% que não muda nada. Minha especulação é que não saiam as portarias do Exército normatizando e liberando novas aquisições, enquanto este decreto não entrar em vigor em janeiro. Mas isso é só achômetro. Espero sinceramente estar errada.